Natal de 1983, na casa de Josué Marques Guimarães. Nas imagens em Super 8, cedidas pela família, a intimidade da troca de presentes com a esposa Nídia, o carinho com os filhos e o registro da presença do amigo Mário Quintana à mesa da ceia. Um retrato em movimento, na memória da Adriana, a caçula entre os seis filhos de Josué Guimarães viveu muito perto do momento escritor e romancista do pai. Ele faleceu tinha 17 anos, mas mesmo assim eu acho que eu pude aproveitar bastante, assim, de longas conversas, a gente conversava muito sobre história. Ele era um cara que quando ele estava com o livro na cabeça, ele ficava meio tenso. Quando ele sentava e escrevia, isso aí acabava. A casa era uma bagunça, sempre tinha muita gente, cachorro, gato. O escritório dele era aberto, assim, a gente estava sempre na volta, mas ele se concentrava e escrevia. Os tambores extensiosos eu escrevi em 18 dias. O Camilo Mortágua eu escrevi num mês e 10 dias. Ele é compulsivo. Eu preciso terminar o romance. Mas antes dos livros e na maior parte dos breves 65 anos de vida, Josué Guimarães foi jornalista. E para dizer o que pensava durante a ditadura, ele já criava nomes fictícios. Ele escrevia com pseudônimos, às vezes em veículos de imprensa diferentes e tratando diferentemente o mesmo tema e, às vezes, fazendo o contraponto, um pseudônimo respondendo ao outro. Era uma maneira de Josué trabalhar, digamos, temas sensíveis, utilizando-se de uma máscara. A máscara posterior ao narrador dos seus romances, neste momento, como jornalista, pseudônimos. Por pouco tempo, Josué esteve na política. Foi o vereador mais votado da capital gaúcha em 1951, mas acabou renunciando. Ele dirigiu a Agência Nacional de Comunicação e foi apoiador de João Goulart. Após o golpe de 1964, passou a viver na clandestinidade. Cinco anos depois, descoberto pelos órgãos de segurança, voltou a viver em Porto Alegre. O engraçado é que ele se torna um escritor no momento em que o jornalista e o político estavam sendo silenciados pela repressão. E o efeito disso, dessa tentativa de silenciamento, é justamente a criação desse nome fantástico, Josué Guimarães. Ele lançou o primeiro livro, por muita insistência da minha mãe, porque ele não se considerava escritor. Ele se considerava um jornalista. E foi, assim, uma surpresa até para os amigos próximos. Ele tinha muitos amigos escritores e ele tinha um receio de se lançar também como escritor. Ele conseguiu um feito, assim, ele conseguiu impressionar, vamos dizer, desse primeiro livro que ele lançou. Uma curta jornada de produção literária. Entre o primeiro livro, Os Ladrões, de 1970, e A Morte, de Josué Guimarães, em 1986, são só 16 anos. Mas ele escreveu 25 livros, de contos, novelas, peça dramática infantis e romances, com seu estilo peculiar. Romances abrangentes, nos moldes dos grandes romances do século XIX. É um narrador que nos envolve, é um narrador que faz nos querer saber o desfecho de suas histórias. Romances de Josué são extremamente contemporâneos. Eles não perderam sua energia, eles não perderam sua vitalidade. Isso vem, primeiro, da linguagem, que é muito acessível. Em segundo lugar, vem da sua capacidade fabulativa. Além disso, ele sempre tem, digamos, sempre permite uma leitura política, especialmente os tambores silenciosos, mas também a sua forma, Camilo Mortágua. Nenhum escritor gaúcho soube relatar, por exemplo, as questões da decadência econômica e da ascensão econômica, quanto Josué. Eu acho que uma das funções do escritor é viver a sua época, é compreender o seu povo, viver os seus problemas e procurar transportar isso para o livro como um depoimento. A memória material na forma de utensílios, fotos, manuscritos e as correspondências com amigos, como Érico Veríssimo, hoje estão no acervo literário Josué Guimarães, da Universidade de Passo Fundo. Uma doação da família para a cidade da Jornada Nacional de Literatura, da qual o escritor foi um dos incentivadores. Eu sempre me ressenti muito de não ter conhecido o Josué Guimarães. Hoje em dia eu tenho certeza que isso não é um problema, porque a minha missão é guardar a memória dele, não é ter memórias com ele. A gente tem um Josué com a gente o tempo inteiro enquanto trabalha na Asseira. A gente produz muita pesquisa pensando na catalogação digital desse acervo que está sendo encaminhada, pensando no trabalho crítico, na gênese dos textos e, de alguma maneira, enriquecendo a fortuna crítica desse autor. Guardiões de 100 anos de memórias para estarem sempre vivas.